oi 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 pessoal de youtube e beleza mano sempre gente vai avisar o canal só que no caso esse aqui não vai ser exatamente um vídeo vai ser mais um blog mesmo chá alguém e estiver pensando que eu demorei demais tempo demais para postar video aí que o canal tinha acabado o canal não acabou não o canal tá ainda está aqui é porque eu tirei essa semana inteira para fazer as aulas entendeu então la לש, se sabe no que dá Enfim, mano, tava aí, tava aí Passando esses dias assim na rua Me bateu uma ideia Vou fazer uns vlogs aqui pro meu canal, mano Vou ver se, tipo assim, porque esse tal de vlog No canal, mano, tá ajudando muito Tá fazendo o canal crescer Demais, então eu resolvi Trazer aqui pra vocês uns vlogs Aqui no meu canal, então Com esse vlog aqui, eu peço pra vocês Deixar aqui nos comentários A hashtag Vieira Responde Pra mim saber que você quer Aparecer aqui no vídeo que eu vou fazendo No meu quadro Vieira Responde Então comenta aqui embaixo com a Hashtag Vieira Responde É nice Enfim, mano, eu tô fazendo mais esse vlog aqui mesmo Pra falar pra vocês que o canal Não acabou, sério, eu ainda tô Com o canal aqui, e eu também tô fazendo Esse vlog aqui meio pra anunciar A vocês aí, que é pra vocês Comentarem nos vídeos com a Hashtag Vieira Responde, porque se eu Ver vários comentários, se vocês querem Aparecer aqui, porque o quadro Tá chegando, viu? O quadro aqui no meu canal Tá chegando Ó, Vieira Responde Então se você quer aparecer Comenta aqui embaixo usando a Hashtag Vieira Responde Eu sei, mano, eu tô fazendo um vídeo Pequeno aqui, mas só pra Alertar vocês aí mesmo, pra vocês comentarem Usando a hashtag Vieira Responde Que eu já não vou repetir mais isso aqui Que esse vídeo já tá ficando chato E mais pra anunciar vocês aqui também Que o quadro Vieira Responde Tá quase chegando Então comentem, sério Comentem, pega qualquer vídeo meu E comenta lá Usando É Já sabe o que que é pra você comentar Então antes também eu vou fazer o seguinte aqui Eu não vou falar a hora exata em que eu vou postar os vlogs aqui no canal Mas eu vou tentar postar um shorts, né? Eu falo que é shorts Um shorts, ou seja, vlogs Normalmente todo dia aqui no canal Se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo É isso aí E é isso aí Começando com o vlog aqui de hoje, né, mano? Primeiro vlog aqui Shorts Tanto faz Não tô, né? Eu falo vlogs mesmo Então se vocês quiserem que eu traga alguns outros shorts em vlog aqui no canal Só vocês comentarem aqui embaixo É sério Se vocês quiserem também que eu faça o tão react aqui no canal Comenta aqui embaixo também Pra eu não poder saber, pra eu me trazer pra vocês aqui, né? É ou não é? Então, mano, eu fiz esse vídeozinho pequenininho aqui Só pra alertar vocês mesmo que o quadro novo tá chegando Eu tô pegando os comentários que eu vi Então se você quiser aparecer aqui no meu quadro É só comentar aqui embaixo usando a hashtag Vira e Responde Manda pergunta Manda pergunta sobre o canal Pergunta sobre o que eu faço também Manda algumas perguntas aqui Manda alguns comentários com a hashtag Que eu não vou falar Que já tá ficando chato eu repetir isso toda hora Se quiser aparecer, se quiser que eu leia o seu comentário aqui no meu canal É só você comentar aqui embaixo É só isso que você precisa fazer É só isso Então é isso, mano Eu fiz esse vídeozinho pequenininho aqui Mas só pra alertar vocês mesmo Que o meu quadro novo tá chegando, beleza? Então se você quiser que eu faça mais quadros aqui no meu canal É só Você já sabe, né? É isso aí, então, mano Eu vou ficando por aqui Aguardem o quadro novo que vai sair no meu canal Se você quiser aparecer Já sabe o que você tem que fazer É isso, mano Eu fiz isso aqui só pra alertar vocês mesmo que o quadro novo tá chegando Então É Não tenho mais nada pra falar aqui É isso aí, mano Aguardem o novo quadro aqui no canal E comentem Dá o like Se inscreve Que isso ajuda demais o canal E é isso, então Eu vou ficando por aqui Que apesar que não é um vídeo de verdade aqui no canal É só um alerta mesmo Tô ficando por aqui Aguardem o quadro novo que vai chegar E Falou Vocês comentam, viu? Eu quero ver seu comentário aí Hum